Faça em oração. Faça em oração. Faça em oração. Faça em oração. Pai nosso que está no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a nossa vontade. Nasci na terra como o céu. Como o vosso declara de vontade hoje. Perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe eles caírem em tentação. Mas levando o mal. Amém. Você está aqui, irmão. Você está aqui ainda. Você está aqui ainda. E agora? O que vamos fazer? Precisamos de uma estratégia muito boa para fugir. Desce e bora. Mãe. Vai, vai então. Vai então. Vai. Orienta. Ele está ali, mano. Ele está ali. Eu falei com você. Você é corajoso? Eu falei, mano. Você é corajoso? Então vai, mano. Mano, eu estou louco. Você é corajoso? Então vai então. Você não falou que era corajoso aqui. Você estava bancando. Você estava bancando o bambambam. Você estava aqui. É, porque eu sou corajoso. Não sei o que dá. Eu vou bater nisso. Eu vou bater nisso. Olha aqui, mano. Ele está ali, ó. Mano, eu não vou olhar, mano. Eu sei que ele está ali, mano. Eu sei que ele está ali, mano. Mas vai fazer o quê, mano? Mano, cuidado. Cuidado, Luciano. Olha ele lá. Olha aí, mano. Mano, ele vai ficar de vigia. Olha, Luciano. Ele vai ficar de vigia a noite inteira aí, mano. Vão subir, mano. Vão subir. Vão montar a estratégia. Não dá, mano. Não dá. Vai ter que montar a estratégia, mano. Como ele vai passar por aqui, louco? Ele está armado, mano. Ele está armado. Você tem noção disso? Ele está armado, mano. E, ó, o cara está aqui. Ele está aqui assim. Nós vamos ter que cruzar e descer por ele. Ele vai acertar nós, mano. Vai. Tem que tomar cuidado, mano. Olha, só se não é para o seguinte. Quando eu vou pegar aqui? Eu tive uma solução. O que você quer falar? Eu vou pegar ele. Você vai pegar como? Eu tenho que sair. Eu tenho que passar a solução para você primeiro. Você tem que se acalmar um pouco e aprender a escutar, meus amigos. Eu sou teu amigo de verdade, mano. Você fica aí dando risada, se empolgando. Você não presta atenção no bagulho. Porque se der tudo errado, nós dois morrem, mano. Você entendeu? É nós dois, mano. Não é só um. É os dois. Tipo você distrair ele conversando, sabe? Você fica meio distraindo. Tá, então eu já sei. Eu tenho a ideia. Eu tenho a ideia, mano. Eu tenho a ideia. Não vai descer a escadaria bem pé por pé. Vai de frente com ele, tá ligado? A gente vai pegar. Vai de frente com ele. E aí eu vou dar dois passos para frente da escadaria quando chegar lá embaixo. E você vai ficar meio disfarçado. Você fica do meu lado, pátio. A gente fica só olhando ele, observando. Não vai em movimento brusco. Aí você pega e sai por trás de mim. Você sai por trás de mim. E você viu que lá tem a área da churrasqueira, né, irmão? Você viu que tem a área da churrasqueira? Isso. Você sai pela porta que tem aqui. Contorna a casa. E aí você vai lá pela porta de trás. Só que aí tem um porém. Você vai sair na porta de trás dele. Mas o que você vai fazer? Você vai ter que agarar ele. Agarar ele e derrubar ele no chão. Você tem que derrubar ele no chão. Tentar que ele derrube a arma. Que ele faça alguma coisa, velho. E encoxa ele por trás. Um bagulho do... Entendeu? Mas não é só falar. A gente vai ter que fazer isso aí. O plano vai ter que dar certo, mano. Porque... Se der errado, ele tá lascado, mano. Se der errado, ele tá lascado. Tá noitecendo. Tá noitecendo mesmo, hein, mano. Daqui a pouco já vai ficar de noite. E... Não disse nisso, hein, mãe? Bora, então? Vamos lá, bora? Não, mas vamos com calma. Vamos bem, ali, boa. Calma na cautela. Deixa esse óculos pra cima. Tô colocando óculos pra... Dá uma disfarçada, mãe. Porque eu tô com medo, cara. Eu tô tenso. Eu tô muito tenso. Muito tenso mesmo. Vocês não tem noção. O jeito que eu tô tenso. Pô, nós já tá aqui dentro dessa casa já umas duas horas, mano. Nós tá duas horas aqui, mano. Nós não conseguimos mais sair disso aqui, mano. E se nós não fizer nada, nós não vamos conseguir sair. Não vamos conseguir. Deixa eu ver se a chave tá saindo fácil. Porque é hora que o bagulho fica louco mesmo, mano. A hora que o bagulho fica louco, eu já tenho que tá com a chave sacada, já. Só que a gente não pode dar pista pra ele, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado, mano. Então você confia mesmo? Confio. Confia? Porque ele vai dar certo nosso prédio. Tá bom. Bora. Eu vou na frente. Vou receber ele por perto. Com calma. Nossa, ele tá ali ainda, mano. Ele tá ali. Estão ali em lugar nenhum, seu palhaço. Sabiam tomar um ar aqui que tá melhor o ar, né? Eu não sei, mano. Eu não sei. Ele saiu por aqui, mano. Eu não sei o palhaço. Eu não sei o palhaço. Vai, vai, vai. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Toma arma, toma arma, toma arma. Toma arma. Toma arma. Toma arma. Palhaço vagabundo. Vai, vai, vai. E aí, vai. Se inscreva no canal. 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 E aí